Pois hein, boa tarde pra você que tá acompanhando o Brasil Urgente, tá acompanhando aqui a tela da Band, o estúdio aqui tava em Pouro Orosa, né, o pessoal tava todo mundo assistindo aqui, o Muito Mais com Adriano Garisteu, eu sinceramente não entendi porquê, viu, Alexandre, Marcão, mas tudo bem. Boa tarde pra você que tá aí do outro lado, pra você que tá chegando agora nesse Brasil Urgente pra Campinas e região, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, a sua companhia é mais do que importante pra gente. Hoje é dia 6 de setembro de 2012, véspera de feriado prolongado e aqui no Brasil Urgente tem prestação de serviços e todas as informações pra você que vai botar o pé na estrada, tem muito mais pra você, é rapidinho, a gente já tá de volta, não sai daí, hein, Brasil Urgente pedindo respeito a quem precisa ser respeitado, até já. Tchau, tchau.